Olha lá, a morena jogando pra cá, o CDC ela disse que é a grita novinha que senta na cama parar Olha lá, a lorinha jogando pra cá, olha lá, a morena jogando pra cá, o CDC ela disse Se no verão, pra gerar tudo, ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Ninguém tá vaga de santinha, que no clima tá bom, vai, desce, sobe, desce, pina, moça do seu dom E a morena jogando pra cá, o CDC ela disse, pina, moça do seu dom Mas desvarei com a amiga dela Então peça na mulher gostosa Disse que a rua só bem brigou E ela bate vingador Então joga, então joga Então joga o popô na piroca Então joga, então joga Vamos, vamos, joga o popô na piroca Então joga, então joga E aí, você pensa que é mentira via A gente gosta que é mentira via É mentira, então Quando o Gabi faz O bumbum é lá de ver O bumbum é lá de ver Enquanto joga, então joga O bumbum é lá de ver Bumbum é lá de ver É a música que é a música que é mentira E a boca que bate, bate, bate O bumbum é lá de ver E aí, você pensa que é mentira Se chama doido, se chama doido, se chama doido Tão linda que esse rabinão, pois eu não vou dar Vai rabinão, não vai rabinão, não vai rabinão, não vai rabinão, não vai rabinão Vou fazer uma cena, não vou fazer a cena Eu vou fazer uma cena Só pra te ver dançar Então, não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A história vai desistar Olha esse bubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Olha esse vovô, vai, eu vou, sai, vai, delícia Os dois, quando foi, fez a folha, fuma um e dá os dois E me mamar depois, então, desce, marolada, sai, marolada, desce Sabe, marolada, foi, desce, marolada, sai, marolada, desce, marolada Nossa, que delícia esse bairro, cão baluna Nossa, que delícia esse bairro, cão baluna Viro de chuva, vamo, vamo Vamo, vamo vai, vamo, vamo vai Vamo, vamo vai, vamo vai Vem com a vonda mais baixo, a vintã vai durar Vamo, vamo vai, vamo vai Eu vou mostrar pra ela que eu vou ser feliz Agora eu estou do Mundo, eu sou de todas elas Porque quando eu era dela... Música 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 Música